A deputada federal Aline Sleutz do PSL de Castro esteve nesta segunda na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Ela veio receber uma moção de aplauso dada pelos vereadores da cidade, iniciativa de Ricardo Zampieri, também do PSL. A deputada falou sobre a participação da mulher na política nacional e ainda fez uma prestação de contas do trabalho que vem executando em Brasília. Conversei com muitos ministros, participei de várias reuniões, estou participando de muitas frentes. Agora inicio o trabalho das comissões, também estarei participando ativamente de várias comissões. Levando sempre os pedidos, as reivindicações do município de Ponta Grossa, município de Castro, os campos gerais como um todo e também os pedidos do nosso estado do Paraná. Após a visita da deputada federal Aline Sleutz, os vereadores começaram a discutir os projetos de lei presentes na ordem do dia. Entre eles, estava um elaborado por Eduardo Kalinoski do PSDB, que obriga a CPS, Companhia Ponta Grossense de Serviços, a divulgar o cronograma das obras de pavimentação contratadas pelos moradores. Saber, por exemplo, qual é o prazo que esse assalto vai ser executado, estar relacionado quais são as ruas que a CPS tem contratado junto aos munícipes. A ordem cronológica da execução dessas obras, obviamente, pode acontecer até por questões logísticas, por questões operacionais, a necessidade, de repente, de você antecipar ou postergar uma obra dentro da CPS. Mas, no momento em que você tenha isso transparente para a população, as pessoas vão saber também o porquê dessas mudanças, da cronologia da execução dessas obras por parte da CPS. O plenário também analisou dois projetos de lei apresentados por Celso Cieslac, do PRTB. Um deles exige o nivelamento correto dos tampões de bueiro em futuras obras, que venham a ser feitas nas ruas da cidade. Vai funcionar da seguinte forma, as empresas que forem fazer qualquer manutenção nas pistas, recapeamento, tapa-buracos, alguma coisa parecida, deverão fazer o nivelamento desses tampões. Hoje, eles causam muitos acidentes na cidade, visto que eles estão desnivelados. Tem uns que têm, chega a data, de 15, 20 centímetros de altura. Então, tanto as empresas que vão trabalhar, a Prefeitura e a Senepar, ficarão obrigadas a nivelar esses tampões e, com certeza, vão evitar vários acidentes, inclusive com um motociclista que utiliza muitos lugares. No outro projeto apresentado pelo vereador do PRTB, o texto propõe a criação de espaços preferenciais para deficientes físicos em bares, restaurantes e praças de alimentação, reservando de 5 a 10% das vagas para quem possui algum tipo de deficiência. As pessoas com algum tipo de deficiência, muitas vezes chegam nas praças de alimentação e não tem local para sentar. Hoje, não tem ainda um local reservado. O que nós pretendemos com isso? Que os shoppings, restaurantes ou qualquer local que tenha praça de alimentação em Ponta Grossa, deva reservar uma certa quantidade de lugares para as pessoas. Não só para as pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência, mas também para os familiares, que muitas vezes tem algumas crianças com problema, tal, que precisa que o pai, mãe ou amigo sentem junto para poder cuidar. Os vereadores também analisaram três projetos de lei do Poder Executivo. Em um deles, a Prefeitura propõe a criação do programa Passe e PTU. O Passe e PTU é um programa do município de Ponta Grossa onde prevê que as pessoas que tenham uma dívida, as pessoas mais carentes no nosso município, com uma dívida até de 5 mil reais, no momento que ela quitar a sua dívida com o município, ela vai receber a bônus. Isso será proporcional ao valor da dívida, a forma que ela pagou, mas ela vai receber bônus junto ao transporte coletivo da cidade de Ponta Grossa.